Aleluia 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 Quem contém nessa oportunidade Niga vida aqui, por que você mais me conhece? Niga vida em seu caso Niga vida aqui, por que você mais me conhece? Niga vida em sua mão Niga vida aqui, por que você mais me conhece? O que você mais conhece? Ele é o seu Zéus Que ganha de fazer a vida Não знаю hoje em minha vida Niga vida aqui, pelo seu Zéus Inscreva-se Bantanã, 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 Que paga-la-la-scopa, Bantanã, Bantanã, Yama-ra-wi-vote, Bantanã, Bantanã, Yama-ra-wi-vote, Aleluia! Ele é um choi-so-ma que simulou! Educando-como, Con свои sensões. Se-lã, 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 Se-lã-nã. Bubire-N-r Maryland, Combine- FREIOMs, OsAI OsAI Amém. 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 Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, 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 aleluia Jesus, eu não me deixo de longe Jesus, eu não me deixo de longe Jesus, eu não me deixo de longe Aleluia! 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 Eu não me deixo de longe Jesus, eu não me deixo de longe Jesus, eu não me deixo de longe Jesus, eu não me deixo de longe 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 Amém. 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 Amém! Aleluia! 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 A gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora. Aleluia! A gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora. Aleluia! A gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora. No mundo é oito No mundo é oito A tua vida é a vida A tua vida é a vida Eu não se divertia Eu não só seguia Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.